Olá, eu sou José Luiz, vamos para a nossa sétima aula do curso de Excel. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a alguns conhecimentos básicos do Excel. Nós vamos criar hoje aqui um sistema de juros. Nós criamos anteriormente um sistema de vendas e um sistema de parcelas. Agora vamos criar um sistema de juros. Nós vamos aqui no A2 e vamos definir ele como valor. Aqui nós vamos colocar taxa e aqui total. Aqui nós vamos colocar uma taxa de 10%. Na hora de colocar o porcento, segura no shift e clica no número 5 ali, em cima da letra T. Aqui nós vamos selecionar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais um. Vamos selecionar ali, vamos mesclar, vamos colocar sistema de juros. Vamos renomear nossa planilha também. Sistema de juros. Vamos definir uma cor. Belezinha. Lembrando que a cor só aparece se você passar para a próxima planilha. Vamos colocar aqui um valor de R$100. Então, vamos transformar isso aqui em moeda. Isto aqui também em moeda. E daqui para baixo também, né? Já vamos definir como moeda. Não posso colocar aqui o 10%. Então, eu preciso descobrir quanto que é 10% de 100. É muito fácil, né? A gente sabe que é 10, mas precisamos usar a fórmula. Então, para descobrir porcentagem é igual o valor vezes a porcentagem. Olha lá, descobrimos que 10% de 100 é 10, né? Quanto que é 10% de 150? 15. De 177,50. Olha lá, bem bacana, né? O total nada mais é do que a soma do valor com a taxa, né? Olha lá. Lembrando, né? Que se der aquele erro ali, é porque está faltando espaço. Olha aí, ó. Então, essa pessoa aqui tem essa parcela para pagar, né? E ela paga de juros 10%, ou seja, ela paga aqui, nesse caso aqui, R$17,75. Então, ao invés de pagar R$177,50, ela paga R$195,25. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um valor mais alto, né? De R$1.345,99. Aí nós vamos... É só arrastar aqui para baixo, ó. Olha lá. Deu um erro. Porque ele está olhando aqui, ó, para o C2. Está vendo? Na verdade, é o C1. Só arrumar ali, ó. Olha lá. Então, ó, R$134,00 de taxa, no caso desse valor aqui, que já é mais alto, né? Aqui, também, só arrastar ele. Olha lá, deu aquele erro, ó. Dois cliques, ele ajeita. Então, a pessoa iria pagar R$1.345,00. Na verdade, ela vai pagar R$1.480,00. Então, vamos fazer só mais um aqui para finalizar. Vamos colocar aqui R$80,00. Aí vai dar o erro ali. É só apagar o dois e colocar um. Olha lá. Oito. Se, de repente, o gerente decidir mudar, não vai ser 10% mais. Mês de promoção com apenas 9%. Ele já recalcula aqui, né? Os valores, ó. Então, bem interessante, né? Pessoal, muito fácil de calcular, inserir juros, né? No seu sistema. Vamos dar uma coloridinha aqui para ficar mais bacana. Fazer aquele esqueminha, né? Deixar aqui, ó. Opa, faltou uma ali. Só para dar um destaque, né? Tem como apagar também, mas... É... Esse aí a gente vai prender mais para frente. Aí, que belezinha. Ficou bacana, né? É óbvio, né? Que esse aqui, depois... O ideal é deixar branco. Ó, você vê aqui, ó. Sem preenchimento. Que é melhor, porque daí ele não pinta as bordas. Falando em pintar bordas, né? Vamos definir as bordas aqui também. Bem interessante, né, pessoal? Então, nós criamos aí um sistema de vendas, um de parcelas e outro sistema de juros, ó. É... Na próxima aula, a gente vai criar um sistema único aí com essas três opções. Certo? Então, acompanha a próxima aula. Você vai poder baixar esse arquivo aqui aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça do like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber as notificações. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. E valeu! E ativar o sininho para receber as notificações. 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 Obrigado.